Bom galera, esse computador aqui é um computador já meio antigo E o que aconteceu? Ele não estava ligando, ele tem 512 de memória A placa ainda é AGP Então é um computador que está com os dias já condenado Então o que eu vou fazer? O problema da fonte, eu consegui recuperar ela Pode ver, não tem nenhum capacitor estufado, nenhum eletrolítico O problema As condições do cooler aqui está boa, está ventilando, não está com defeito Então é o fusível Troquei o fusível dela E ela voltou a funcionar Isso aí vai ficar mais barato para o cliente Porque um computador desse estilo aqui não compensa gastar muito não E o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu encontro, troco esse processador Que é um Celeron Vou ver se eu acho um Dual Core E a memória Vou ver se ela aceita 2GB Então vamos fazer isso aí O restante vai ser só a instalação do Windows Colocar o Windows 7 E colar para funcionar Aí vamos ver como é que vai ficar Aí galera, mais um Vida de Técnico E esse aqui é o computador que eu fiz upgrade nele Que eu coloquei no vídeo anterior Aqui eu coloquei duas memórias de 1GB Cada um Está com 2GB Uma placa de vídeo que eu tinha aqui sobrando Só para dar uma acelerada Nos jogos Coloquei um processador Dual Core E esse aqui É um computador que Ele estava com essa configuração Ele estava com 512 E era um Celeron Coloquei um Dual Core com 2GB Para melhorar E a fonte estava queimada Então Em vez de comprar outra fonte Eu recuperei ela Ficou rápido o computador E para o que se propõe Ele está bom Que é para uso de Que é para criança Usar E joguinho Joguinho para Mais infantil Então Está beleza É isso aqui mesmo É isso aí galera Um abraço a todos aí E adiciona o canal Favoritos Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí